E olha quem tá aqui! Ai, nega! Coisarada! Coisa boa, tem que ver, cambacica! Tudo bem! Tudo bem, e tu tá boazinha, nega? Ah, sempre boa! Da última vez que eu vim aqui, a gente até tava sem máscara, mas não podia se achegar muito, né, nega? Agora nós podemos aqui as mamiculas secoladas, né, curia? Porque, ai, coisa boa ver vocês! Sempre que eu venho aqui, eu tô meia desgadelhada e tu tá toda bonita, eu fico... Mas tu sabe que esse bonito aqui é só na hora do programa, né? Em casa, olha, amiga! Não, mas eu não posso vir aqui esgualepada, porque tu sabe que depois o povo me reconhece na rua? Eu tava pensando, Flavinha, quantas vezes eu já vim no Vermasso? Bastante, né? Meu Deus, curia, mais de 10! Ah, eu amo, por mim você vinha todo mês! Ai, depois eu sabia que tem gente que me para na rua e me reconhece do Vermasso! É? Não te confundiram nunca com a Flávia Jordão? Não, eu sou mais morena, tu é mais loira, né, miga? Mas, eles me reconhecem no programa, falam, vejo teu programa! Ela ajuda em casa querida, né, miga? E me conta, como é que tá a vida? Tudo bem, tô feliz, né, porque agora nós podemos trabalhar de novo, o teatro tá aberto, pode fazer show! Tô reencontrando minhas cambacicas, meus estepôs estimadinhos! Ai, que coisa boa! Daí só alegria, né? E tem show já, marcado? Amanhã... não, amanhã não é domingo! Amanhã sábado? Ai, amanhã, porque amanhã a gente vai se ver também, mas a gente já te conta! Isso, amanhã nós vamos se ver também, mas nesse domingo, no Teatro Municipal, 8 da noite, tem meu novo show! Que chama Tacho Tolo, Histórias do Pandemã, hein, guria? Então, quem já curtiu os outros, pode ir nesse que é diferente! Todo novinho, e olha, eu vou te falar, esse é o sexto show que eu faço, sexta turnê, eu acho que é o mais engraçado! Tá pra se escangalhar, guria! E quem que aparece muito, assim, com a Adete nesse? Não, nesse show é só a Adete! Só a Adete! E o público participa também! Ah, o público participa, é! Mas as histórias, gente, porque a pandemia, tudo nós passemos, né? A tribulação, então eu vou contar pra vocês o que aconteceu, eu e o Milton, e as minhas filhas, o isolamento, como é que foi? Foi uma, se tem os filhos, tu sabe a tribulação que foi, né, nega? Não só filho, né? Marido também, né? É que o marido é o terceiro filho, acaba entrando um pouco no pacote, porque eu sou meia mãe do meu marido, hein? Então eu vou contar aí, olha, vocês vão assistir Estragada e Rir, domingo, 8 da noite, tem ingresso ainda! Tem ingresso, e como é que faz pra comprar, Adete? Pelo site ingressonacional.com.br Já tá acabando, já vendeu mais da metade, mas ainda dá tempo, tá? De a gente se ver lá, e dessa vez, Flavinha, agora no final eu posso tirar foto com as pessoas de novo, já pode? Ai, que coisa boa! Aquela sua foto, mostrando assim a galera aqui atrás, sabe? Ai, eu amo, eu amo, amo, amo! Graças a Deus pelo sexto ano consecutivo, casa cheia ainda, e dessa vez vamos poder no final se abraçar e tirar foto, como sempre fiz, antes não podia por causa do protocolo, né? Mas agora já liberou, então eu espero vocês nesse domingo, 8 da noite, pro novo show da Adete. Ô, Adete, tô te olhando e tô ali me admirando ali, ó. Ela se aboba, rapazes, ela fica se olhando na televisão que tem ali do lado pra ver se ela tá bonita, se ela tá com a mala. Ela é linda! Que mergada, é ácido hialurônico, ó. Ai, eu tenho bocadinho também. Mas só uma gotinha que eu botei assim na testa, sabe? Porque a minha testa é um leque. A minha tá bem esticadinha? Não, então, eu queria, a minha normalmente parece a zona da Atalaya, assim, ó. Um rolo em cima da outra, eu fui obrigada a botar um negocinho. Ai, isso agora é bom, né? Cala-te em boca, boba! É um vício, guria! Luz! É, mas fica viciada? Fica! A depósito que passa o efeito, parece que eu sou um joelho, um chihuahua, guria. Eu sou obrigada a correr e botar de novo. É, mas você tem que cuidar, não pode exagerar, né? É, não. E o preenchimento labial, você faz também? Não, eu aumento com o batom mesmo, ó. O Milton gosta mais da minha boquinha de curvina, entender-se? Mais assim, uma miudinha mesmo. É, o pessoal de casa tá participando. Bobiçada, né, rapazes? Minha ideia é do céu, eu me estrago com essa guria. Eu tô sentindo até calor. É, coloca a participação do nosso público. A Ana Carolina, você, trabalha aí, Edete. Tainha recheada com uma ova e acompanhada de bobó de camarão. Hum, que fina, né? Olha! Cala-te em boca. Deu água na boca, boba! Sua mãe faz? Sua mãe cozinha bem? Eu faço, guria, tainha. Claro, sou mulher de pescador, faço com umas batatinhas. Eu gosto frita. A Sheila tá aqui me difamando no ponto, falando só tu que não faz, Flávia. É, não, tu és uma tola. Vamos marcar um dia pra tu ir lá, nós fazer a receita, eu te ensino. Ai, não quero aprender. Por quê? Tu tens nojo? Não, eu gosto só de comer. Que linda da tainha que fica debaixo da unha, guria. Tá, estou lá. Delícia. Eu tenho as unhas todas cortadas, que eu sou mulher, eu faço desde, eu debulho, eu tirei a escama, tudo. É, coloca mais. Vamos ver. Isolde disse, hoje fiz tainha recheada e batata, muito bom. É gostoso. Hoje, hoje, olha. Almoço de domingo na sexta, que delícia. Eu faço assim, ó. Eu gosto com batata também, eu. Delícia. Gosto também. Delícia, guria. A Silmara disse, essa é boa só com sal e limão. A ova fica como aperitivo. Tu gosta de ova? Amo. Tem um sabor forte, né? Mas eu gosto. Ai, farofa de ova. Isso, a gente lembra uns três dias ainda que a gente comeu ova, né? É, não, com certeza. Mas uma farofinha. Williana, aqui em casa, todos amam tainha. Nosso almoço hoje foi assim. Deixa eu ver, bota lá pra nós. Gente, que banquete. É aniversário de alguém? Pois é, me chama, nega, que é isso que é. Almoço assim, lá em casa, só no Natal. É, na correria que é. Olha ali, Coriê, coisa linda esse banquete. Com maionese e tudo. Ana Paula, olha a alegria da Maria Luizzi quando ela te vê no Vermaixo. Beijos, gatona. Olha lá, tua fã, vamos ver. Ah, coisinha mais querida. Coisa gostosa. Olha ali, a fã da Flavinha. Coisa linda, não? Linda. Elisabeth, eu gosto de tainha, mas quero experimentar o caçurro quente da Sheila. Dizem que é muito gostoso. É, guria. Ela faz o hot dog, é? Ela faz. Ela faz. E é gostoso mesmo. A Sheila não é peixeira, né? Ou é? Não. Gaúcha. Ah, gringa. Entendi. Gringa. Entendi. É uma coisa mais pro cimarrão, mais uma costela no fogo de chão. Tem que se dar ela a fazer um peixe, essa tola. Ela sabe, gringa, é aquela coisa... Na verdade, assim, né? Vamos aproveitar que ela... Vamos tirar aquela... Peraí. Ela não tem defesa agora. Quem faz tudo é o Zé. Ela fica sentadona no sofá, só fala, Zé, hoje eu quero comer isso. E o Zé faz, e aí o Zé serve, e ainda coloca vinhozinho pra ela, é tudo assim. E ela vem aqui... Certa tá ela. Não, tá certa, mas ela fica se achando e dizendo que é tudo ela. Ah, entendi, mas é... Olha ali, olha, ela fica... Guria, ela... A Flávia cutuca a sambiqueira dela, ela fica empisicada aqui no ponto, depois sobra pra todo mundo expor que nós levemos dela. Dete, tá encerrando, mas onde a gente vai estar amanhã? Amanhã nós vamos estar no Bambuzal, eu, Flavinha, o Caleb, na ação, que vai ser coisa mais curida com a comunidade, tá? Então aparece lá, dá às nove ao meio-dia, né, Flavinha? Isso aí. Sabe dizer o lugar certinho? É no Bambuzal, né, gente? Até uma, ó, até a uma no Bambuzal, em frente à igreja onde tem a festa do divino, é isso, né? Massa, nós vamos estar lá, fazer uma coisa lá de uma festança, tira foto, e vários serviços pra comunidade também. Ó, estamos mostrando ali o local, ó, a gente vai estar a partir das nove da manhã até a uma da tarde, esperando vocês. Fica todo mundo dizendo, quero te conhecer, Flavinha, quero te conhecer, Dete. É amanhã. É o dia de nós terá bastante selfie. Combinado? Fechou. E eu espero vocês domingo, oito da noite, no novo show da Dete, em Itajaí. Vai ter foto no final. Beijo no coração. Beijo, nega. Ai, adoro, guriquinho. Nós somos umas tolinhas, né? Muita força de bom pizza. Tchau. 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 Obrigado.